Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Paula Gonzalez, Maravilhas Compartilhadas. Hoje nós vamos trabalhar com esta ferramenta aqui, é um furador, tá? O nome deste furador aqui é Furador Cantoneira Arredondada e Antalhe, tá? Este baita nome aí. Mas não se assustem, tá? O susto é só no nome mesmo, porque ele é super fácil de usar e ele é bem legal, porque podemos fazer envelopes com ele, podemos fazer laços, podemos fazer arredondar cantos de fotos, de tapetinhos para mini-álbuns, podemos arredondar também layouts, né? E nós podemos confeccionar também fichários, né? Para as pastas aí, divisórias para as pastas. Então, ele é um furador muito legal e, claro, deve dar para fazer muitas outras coisas com ele que a gente ainda está descobrindo, né? Mas hoje eu vou trazer aqui para vocês como se faz laços. Eu vou trazer dois modelinhos de laços, tá? Isso foi uma pergunta que me fizeram numa live, né? Numa aula e como, né? Eu fazia os meus laços usando este furador aqui, então eu resolvi fazer aí uma sequência de vídeos, tá? Então, eu vou ensinar hoje a fazer laços. Aí, no próximo vídeo, eu ensino a fazer o envelope, que também é muito legal, divisórias, tá? Então, assim, a gente vai trabalhar um pouquinho com este furador, que eu acho muito legal. O meu, ele é da marca Toque Cree, da Tec, tá? Vocês encontram aí em algumas lojas de scrapbook, grupos de desapegos, vocês encontram também este furador aqui. Ele é muito legal mesmo e vale a pena. Aqui, ó, em cima, vocês estão vendo que tem um desenho, né? Uma voltinha. Este lado aqui é o lado arredondador de cantos, tá? Então, é este lado que vai fazer o nosso papel ficar com a borda arredondinha. E este outro lado, ó, com esta figurinha aqui, que é o entalhe, tá? O entalhe, ele vai ser para os laços, vai ser para as divisórias, né? Assim como também o arredondador a gente usa também nas divisórias, tá? Mas tem esta diferença aí. Então, tem uma lâmina para o corte de arredondador, ó, que é este daqui, e para o corte de entalhe, que é este desenhinho aqui, ó. Esta voltinha aqui, né? Ela é o contrário desta outra aqui, tá? O ideal de a gente usar um furador, isso não é falando apenas deste, tá? É de qualquer furador. É que a gente coloque ele na base, que ele fique numa base retinha. E aí, com a mão, a gente vem em cima dele, né? Onde está a lâmina, onde a gente vai acionar a lâmina. Que, no caso aqui, é este botãozinho aqui, ó, que vai acionar a lâmina lá embaixo, ó. Este daqui é a lâmina, ó. A lâmina do entalhe e a lâmina do arredondador de cantos, tá? Então, a gente coloca ele na base e, com a mão, a gente aperta aqui em cima o botãozinho, tá? Por quê? Porque desta forma, ele vai cortar o nosso papel uniformemente. Porque quando a gente faz isso daqui, ó, que é o normal, tá? Todo mundo faz isso, eu faço isso, né? Porque a gente quer agilidade ali no processo e a gente acaba fazendo, né, isso daí. Então, a gente sempre pega ali na mão e faz isso aqui. Só que, o que pode acontecer? A gente pode colocar a força aqui mais de um lado do que o outro. Então, na hora que a lâmina baixar, talvez o desgaste seja maior de um lado do que de outro. E aí, vai acontecendo aquelas mastigadas no papel, né? O papel vai ficando mastigadinha e a gente não sabe por quê. Por quê? Porque um lado já tá mais gasto do que o outro. E a gente não fazer a forma correta. Os furadores, tá? Eles, com o tempo, principalmente se a gente não usa, assim, com frequência, tá? Ele acaba emperrando, acaba trancando, tá? Tem solução pra arrumar? Tem, tem solução. Bom, na internet e vários especialistas aí que trabalham, né, scrappers que trabalham, artesãs que trabalham muito com furador, eles têm várias dicas. É, coloca um pozinho de grafite, coloca um óleozinho, ou então faz aí uns cortes, né, com papel alumínio. Enfim, tem um monte de gente aí que ensina várias formas, tá? Eu confesso pra vocês que os dois furadores meus que emperraram, eu coloquei fora. Porque eu tentei de tudo, inclusive desmontei eles pra ver se consegui arrumar e não consegui. Tive que me desfazer deles porque não teve jeito mesmo, me perrou de uma forma que não teve como arrumar, tá? Mas tem muita gente que faz aí, segue essas dicas e dá certo. Então, eu não posso afirmar se vai dar certo ou não, tá, gente? Então, eu acho que é isso, né, pra falar. Ah, aqui é as lâminas, duas lâminas. Então, aqui é do entalhe, né, esta maiorzinha. E esta menorzinha aqui é do arredondador de cantos, tá? Então, conforme a gente vai fazendo aí o projeto, eu vou falando pra vocês a forma que a gente coloca o papel e tudo mais, ok? Bora começar aqui a fazer estes laços? Então, bora lá! Para o primeiro laço, nós vamos precisar de uma tira de 30,5 cm. Então, ó, 30,5 cm por 2,5 cm. 30,5 cm por 2,5 cm, tá? O tamanho, vocês irão decidir aí o tamanho do laço de vocês. Eu vou fazer com este tamanho aqui, tá? Com estes tamanhos, para mostrar aqui na aula, né, como se faz estes laços. Mas vocês podem fazer menor ou maior, tá? Laços menores, laços maiores, podem ficar aí à vontade, tá bom? Eu vou mostrar com este tamanho aqui, mas não necessariamente tenha que ser este tamanho, tá bom? Então, vamos deixar isso bem claro aqui, para que vocês possam ter, saber que tem esta liberdade aí em confeccionar o tamanho que desejar. Então, aqui, ó, eu vou usar uma tira de 30,5 cm por 2,5 cm. Vou dobrar este papel aqui, essa tira, ao meio, ó, dobrei ao meio, bem dobradinho. Então, pego uma dobradeira, deixa eu pegar uma dobradeira aqui, pego uma dobradeira e, ó, ajudo a fazer aquele vinco ali, certo? Aí, agora, nesta ponta aqui, ó, eu vou trazer ela, vou levá-la, né, até o meio do meu papel, ficando assim, e dobro. Passo a dobradeira. E vou fazer a mesma coisa nesta outra ponta, vou levá-la até o meio ali e dobro. Passo a dobradeira para reforçar bem este vinco. Vai ficar assim, tá? Toda marcadinha, ó. Então, nós vamos ficar aqui, ó, com três vincos, ó. Um, dois e três, ok? Com o furador, né, a parte de entalhe, que é esta daqui, ó, a parte de entalhe, nós vamos, vejam, ó, que ela tem, né, o meio certinho ali. Então, nós vamos pegar esta dobra que a gente fez aqui no meio da nossa tira, ó, e vamos colocar bem no meio do furador ali, ó. Bem ali no meio, tá? Bem nessa entradinha aqui, tem que estar aí o vinco. E pronto. E ficou assim. E agora, nós vamos fazer deste outro lado. Igual, ó. Coloca lá no meio, encaixa lá no meio, e faz o corte. Ficou desta forma. Parece uma gravatinha, né? Agora, vamos fazer a mesma coisa neste vinco e neste outro vinco aqui, tá? Então, vamos repetir isso quatro vezes. Sempre cuidando para que o vinco do papel fique bem na entradinha aqui do entalhe da ferramenta, ok? Fica assim. Vamos fazer agora, neste daqui, mais dois cortes. Eu sempre chamo, né, nas minhas aulas, esse entalhe aqui de mordidinha, tá? Mas o correto é entalhe. Mas eu sempre chamo de mordidinha. Pronto. E ficou desta forma. Agora, nós vamos fazer aqui na ponta. Nós vamos colocar aqui na ponta. Nós vamos colocar ele bem direitinho. Ó, nós vamos colocar ele bem direitinho. Aqui. Então, assim, ó. Cuidem aí, para que ele fique bem centralizado. Vejam, ó, que ele tem esta marcação aqui no furador, ó. Tem esta marcação. Então, procurem alinhar sempre por ali, né? Sempre deixar tudo bem alinhadinho. Lados mais ou menos iguais, não, né? Nem sempre a gente consegue fazer totalmente igual. Mas, assim, que ele fique mais centralizado, tá bom? E vamos fazer do outro lado também. Pronto. E ficou desta forma. Lembrando que eu estou fazendo, tá? Nesta cor aqui de papel, para que vocês possam ver melhor. Mas vocês podem fazer aí em papel também estampado, que fica bem bonitinho, tá bom? E aí, ele ficou assim, ó. Olha que tric que fica, né? Como se fossem umas gravatinhas, né? Aí, agora, para fazer o laço, a gente tem que ter aí uma dobradeira ou algo que a gente possa fazer um arredondado aqui no papel, uma quebra no papel. Então, só nesta parte aqui do meio, ó, nós vamos fazer isso aqui, tá? E aí, ele vai ficar desta forma, arredondadinho. E vamos fazer aqui também, tá? E aí, ele vai ficar assim, ó. Aqui nas pontas, nós não vamos fazer nada. Ele vai ficar assim, retinho. Só aqui os dois do meio, que a gente vai arredondar, ok? Então, ó, agora a gente dobra ele desta forma e vai trazer até aqui o meio. E esse outro, nós vamos fazer a mesma coisa. A gente dobra ele assim pra trás, ó, e traz ele aqui no meio. E aí, ele vai ficar o nosso lacinho. Olha, tá? Então, ó, ele está assim, ó, desta forma, né? Então, a gente vai pegar a cola, vai passar aqui no meio, tá? Não precisa ser muita, não. E aí, vem com esta ponta aqui, a gente vai colocar para frente, segura aqui, ó, e traz essa pontinha aqui, aqui no meio. E segura. Segura ela pra ela colar um pouquinho. Aí, agora, passa mais um pouquinho de cola aqui. E vai fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Pega esta partezinha aqui, traz ela para frente, ó, segura desta forma e cola ali. E segura com a mão ali, o meio, tá? Pra que ela... Cole bem, certo? E aí, o nosso laço já está pronto. Vocês podem fazer ele mais redondinho, olha, pode fazer assim, redondinho, pode fazer mais achatadinho também, e eu gosto mais achatado, tá? Eu gosto assim, desta forma achatadinho. Aí, aqui no meio, a gente pode colocar uma tirinha de papel, pode ser qualquer tirinha de papel, né? De outra cor, pra ficar bonitinha. vocês podem colocar aí um... Eu vou fazer de meio centímetro, tá? Vocês podem colocar um tecidinho também, que fica bonitinho. Uma decortela, né? Que também vai ficar legal. E aí, a gente pode colocar... Opa, desculpa. A gente pode colocar também uma miçanga, né? Então, aqui, ó, eu fiz de meio centímetro. Então, eu vou passar a cola aqui atrás, ó. Passei a cola aqui e aqui na frente, tá? E aí, eu encaixo esse daqui pra colar aqui. Desta forma. Eu vou deixar só uma beiradinha ali, ó. que daí eu vou fazer isso daqui, ó. Eu venho aqui na frente e trago ele aqui atrás. E aqui, eu vou cortar. Vou cortar mais aqui no meio e passo a cola e colo. e vai ficar assim, ó. E eu posso colocar também uma miçanguinha aqui. Eu posso colocar um glitter, uma meia-pérola. Deixa eu ver se esse daqui vai ficar muito grande. Não, esse daqui ficou legal, ó. Venho aqui e coloco aqui no meio. pronto. Deixa eu achatar um pouquinho mais. Posso diminuir esta parte aqui do laço. Não precisa ser tão comprida assim. Eu posso diminuir ela um pouco. Tá? Então, aí a gente vai fazendo conforme o nosso trabalho, né? conforme a gente necessita, né? O tamanho que a gente necessita para o trabalho. Então, esta é uma forma de fazer o laço. Agora, um outro tipo de laço também usando esta ferramenta maravilhosa. Para o outro laço, nós vamos precisar de uma tira de 25 centímetros por 3 centímetros. 25 centímetros por 3 centímetros. E aqui 15 centímetros por 3 centímetros. 15 centímetros por 3 centímetros, tá? Então, vamos precisar aí de duas tiras, mas tamanhos diferentes. E o primeiro que nós vamos trabalhar vai ser com este daqui, o maior. Eu vou dobrar até o meio. Ó, dobrei, usei a minha dobradeira para me auxiliar neste vinco aqui. Agora, eu pego o furador na parte do entalhe e vou fazer aqui o meu corte. Então, eu vou colocar este vinco bem aqui no meio e faço aí o corte. Viro o papel e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Até aqui, parecido com aquele outro ali, né? O primeiro. Agora, aqui, ó, nesta beiradinha aqui, neste laço, eu coloquei o papel inteiro aqui dentro, né? Desta vez, não. Desta vez, nós vamos fazer de lado, sempre usando a parte do entalhe, tá? Então, eu vou pegar o meu papel de lado e aí, como eu falei para vocês, né? Tem esta marquinha aqui, né? Essa divisória no entalhe e tem esta beirada saliente aqui, ó, esta abinha aqui. Então, nós vamos colocar o nosso papel até ali, aquela abinha. Aquela abinha vai ser o nosso limite, ó. Nós não podemos ultrapassar esta abinha aqui, nós temos que até ela, certo? Então, a gente foi até aquela abinha ali e faz o entalhe. A gente vira o papel e faz do outro lado a mesma coisa. Agora, deste lado aqui, repete o processo, coloca ali e aperta. Vira o papel, coloca de novo, né? Lembrando sempre de deixar ele alinhadinho nesta parte aqui do furador, né? E não pode ultrapassar aquela abinha ali. Então, baixa a lâmina aqui e faz um entalhe. Então, ela ficou assim, desta forma. Agora, com a cola, nós vamos primeiro dobrá-lo, ó, dobramos, e agora, com a cola, nós vamos passar esta cola aqui, aqui em cima, nesta parte que a gente cortou. Ok? Agora, pega esta outra que está sem cola e nós vamos colar aqui. Então, nós vamos passar a cola da mesma forma que a gente passou aqui, nós vamos passar nesta daqui. Só que, aqui nós passamos pelo lado de fora e aqui a gente passa pelo lado de dentro, ó. Passo a cola ali e venho com ela e colo aqui, ó. Então, colar bem direitinho, bem em cima, corte com corte, vai ficar como se fosse uma pulseirinha mesmo, tá? E ficou desta forma. colamos ali bem direitinho e vai ficar assim. Agora, nós vamos colar, tá? Então, a gente vai unir estes dois meios aqui. Então, nós vamos fazer isto daqui. Então, vamos passar a cola bem aqui no meio, tá? E aí, a gente empurra ele ali e une os cortes, ó. A gente vai unir estes cortes aqui. E segura aí pra que ela fique coladinha. Aí, vocês podem fazer com o dedo desta forma, ó, pra ela ficar mais redondinha. Ou, se vocês gostam de achatadinho, também dá pra ajeitar aí. Enfim, vocês vão poder ajeitar aí da forma que vocês curtem aí os laços, tá? Então, ó, e tá prontinho aqui o nosso laço. Só tem que ajeitar ele direitinho, né? Pra que ele fique bonitinho. Mas, daí, vocês vão ajeitando, né, o papel aí, pra que ele fique mais redondinho, menos redondinho e fique bonitinho. agora, nós vamos fazer esta partezinha aqui do laço, tá? Que vai ser bem parecida com esta daqui. Então, a gente vai pegar a tira, dobrar ao meio, passa a dobradeira, pega o furador no entalhe e vamos aqui no meio fazer um entalhe. Fizemos aqui. Agora, vamos fazer aqui na ponta. Colocamos o papel desta forma pra fazer este daqui, ó. E faz a marcação. Do outro lado, a mesma coisa. E aí, é só colar ele aqui. Passa cola no meio e cola ali. Também, sempre unindo, ó, os cortes, né? Que os cortes fiquem direitinho, tá? Sempre unindo e os cortezinhos, certo? E aí, aqui, nós podemos pegar uma fita, ó, e passar aqui no meio, exatamente como a gente fez aqui, a gente também pode fazer aqui, Tá? Então, ó, passei a cola aqui e venho com a fita, com a tira de papel, ou com fita, ou com, como se diz, né, fita cetim, ou então com estape, que também fica bonitinho, ou então com uma tirinha aí de decortela, um cordãozinho, também fica bem bonitinho. coloco aqui, passo o corte, e aí tá com ela ali. Posso colocar uma miçanguinha aqui, né, um brilhozinho, também posso colocar, ou então eu também posso fazer assim, ó, vou cortar uma tira aqui de dois e meio quinze centímetros, vou cortar primeiro aqui, quinze centímetros por dois e meio. Quinze centímetros por dois e meio, tá? aí agora eu dobro aqui ao meio, faço a dobradeira, venho aqui no meio e faço aqui o corte, desse outro lado a mesma coisa, aqui eu vou fazer também o corte, ó, nas pontas, né, então eu vou até ali e vou fazer, viro o papel, passo desse outro lado aqui também, e aí eu vou fazer isso nos nos dois lados, tá? Pronto. Certo? Vou colar as pontas aqui, ó, então, passei pelo lado de fora e pelo lado de dentro, agora eu vou unir estas pontas aqui, sempre cuidando pra que fique corte com corte, tá? Pra que fique bem direitinho, ó, bem direitinho. Agora, eu passo aqui no meio a cola, trago o meinho do laço e aperto pra que ele fique bem coladinho. Pego este laço grande aqui que eu fiz, ó, vou passar a cola aqui no meio e colo ele ali. Com auxílio, tá, da dobradeira, eu aperto ali pra que ele cole. olha que legal que ficou. Aí, eu posso pegar uma miçanguinha, posso pegar um outro papel, né, vou colocar um brilhinho aqui no meio, mas sabem que vocês podem colocar aí brilhos, podem colocar um outro papel, papelzinho enroladinho que fica bonitinho, um tecidinho também fica bonitinho. E é isso, pessoal. Dois laços aí, né, eu mostrei dois modelos, né, sendo que a gente pode confeccionar este laço aqui maravilhoso, ó, duplo, né, que eu acho super lindo, super legal pra gente colocar até em capas, né, capas de álbuns, né, que fica bonito, ou então em caixas decoradas, porque ele é mais altinho, mais cheinho, então eu acho que fica super lindo. E isso tudo aí com essa ferramenta maravilhosa, uma única ferramenta, né, de corte, né, que é um furador, que eu acho bem legal, esse furador aqui, então vocês encontram ele aí, furador, cantoneira, arredondada e entalhe, alguns chamam só furador arredondador de cantos, tá, mas vocês podem fazer aí vários, né, projetos usando esta linda ferramenta. Agora, num próximo vídeo aí, eu não sei se vai ser nesta sequência aqui, mas num próximo vídeo aí, eu vou fazer o envelope usando também esta ferramenta aqui. Então, hoje a gente trabalhou com este lado do entalhe, apenas o lado do entalhe. Eu espero que vocês tenham gostado, beijos, sucesso sempre, quero ver as confecções de vocês aí, não esqueçam de me marcar arroba maravilhas compartilhadas, compartilhem este vídeo também para que outras pessoas possam ver, comece a me seguir, quem não me segue ainda no Instagram, arroba maravilhas compartilhadas, quem não me segue ainda aqui, aproveita e clica aí para me seguir, clica no sininho também, assim vocês ficam sabendo de todas as novidades que eu coloco por aqui, ok? Beijos, sucesso sempre, tchau! 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 tchau!